SONORIZAÇÃO DJ Marcinho, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ que comanda as melhores sequências! O DJ, o DJ, o DJ, o DJ! He had a sky, everybody wanted her right from the start But the man was the charm and she fell apart No, this big guy, top-class restaurant Physical attraction was predominant But no worry till the data is full And she found out there's a story and bold He was a gangster from South Italy And he had a very, very close mentality No man can be too independent Shut up and smile, world is pendent But since you want to sing and dance, you want to dance Everyone may get a Hollywood chance Soon she'll go to you and you suffer control But her hopes and dreams were blunt to the ground Bang, bang, shut me down Bang, bang, my Instagram Bang, bang, your love for some Bang, bang, my baby Bang, bang, shut me down Bang, bang, my Instagram Bang, bang, your love for some Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Bang, 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 your love for some Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Bang, 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 your love for some Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Sinta o piso e a quantidade sonora do Bancatan Nelly Jumbo Comando DJ Marcinho Mamãe Fatuma From the Port of Mombasa In the village of Mtuapa She's a voodoo brat Yes Heal against the witchcraft With the African juju Mama Fatuma Asante sana Buano Kito 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 Kono Kito Kono Kito Kono Mesa Mama Fatuma Kito 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 Blame it on the victim Cause I'm not of your system Blame it on the victim Don't you blame it on me Pancadão Melisson Uma pancada de qualidade Until we find a way to move young Our love for each other We'll have to improve This year we've already got to move young Oh yeah You back at that morning No time to lose Oh yeah Watch the Middle East Middle East It starts from there It's a third world's love Heading for the West from there Until we find a way to leave the West Oh yes Our love for each other Must be the strongest Uh huh So much doctrine So much opinion Oh yes But it's one job, one glory The highest to be done Uh huh Watch the Middle East The Middle East It's going on there It's a third world's love Aheading for the West Frontier Yeah DJ Marcin O DJ que comanda as melhores sequências It's time to lose To get used To find out The house If you are